Aqui temos uma difícil decisão a ser tomada com o nosso grande castelo do Good Game Empire Mil Milhão de Anos Depois Beleza, escolhi esse carinha aqui porque ele tem cara de mal e impõe respeito Então ele vai ser o nosso primeiro comandante Então nós começamos o vídeo de hoje já tendo que doar 15 moedas de ouro Porque os cidadãos estão trabalhando com afinco para preparar o castelo para a nossa chegada Então eles já querem que eu doe, então vamos doar aqui né Eu estou falando sereno desse jeito porque tem visita em casa Então espero que vocês entendam essa voz serena Nosso castelo já está em nível 5, sério, isso é muito bom Mentira! Nós só temos 5 soldados, 5 pequenos soldadinhos mano Então hoje nós vamos fazer algumas amizades aí Enquanto vocês desfrutam dessa voz serena de um nobre senhor de castelo Eu estou no servidor de Portugal e no mundo internacional Então tem um monte de língua aqui, tem inglês, tem francês, tem alemão Tem até suome que eu não sei o que é suome Tá bom, eu achei essa aliança aqui O Chaco Uraraca E o idioma português, acho que é a única aliança que eu achei com o idioma português Eu vou escrever assim no chat Boa pessoal, daqui fala o Feromonas Quem conhece o Feromonas aí, comenta, sério Não A aliança aí foi fundada dia 9 de dezembro de 2020 As 12 e 15 da manhã Então não é uma aliança tão nova Então vamos ficar nessa aliança E vamos olhar o mapa do mundo Pra ver se tem alguém interessante pra mandar mensagem Fazer amizades nesse lento jogo Porque tá travando muito Eu achei esse carinha Lego 2 Cavaleiro Que está na aliança Helping Alliance Que é tipo, sei lá, ajuda aliança Aliança da ajuda Ajudando aliança E eu tentei mandar uma mensagem Porém, mandar mensagens não estão disponíveis no momento Porque o meu nível é baixo demais No vídeo passado, eu coloquei no comentário fixado Quem descobrir o servidor que eu estou jogando Vai definir o tema do próximo vídeo Então, o Ezequiel Duarte Que é da minha aliança Do Good Game do Celular Acertou Porque eu estou no servidor de Portugal Então, ele vai escolher o vídeo aí nos comentários E eu vou ter que fazer o vídeo aí, né Nos próximos episódios Penso em mandar mensagem a essas pessoas aqui ao redor O meu PC tá muito lindo Mas, gente, tamo junto Obrigado a todos que assistiram Então, gente Até o próximo vídeo Três caras Numa quarentena horrível Nossa, é meu celular, louco Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau